Fala galera e no Internacional tem informação importantíssima, pois o Colorado está vencendo a concorrência com o River Plate e acertando a contratação do lateral direito Fabrício Bustos, 25 anos do Independiente. Aliás, o clube argentino está muito irritado com esta negociação. Eu mantive contato há pouco com um dirigente e não vai ser tão fácil assim a liberação imediata do jogador. E também, neste conteúdo, atualizações sobre Gustavo Assunção e o atacante David, aliás, que demora para o Internacional oficializar esta contratação. Tudo, tudo a partir de agora, aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Não precisa de cadastro, não temos odds bloqueadas, aposta mínima de R$ 5,00, podendo chegar à premiação máxima até R$ 20.000,00. É isso mesmo que você ouviu, R$ 20.000,00. E neste domingo, no final deste conteúdo, eu vou passar as odds principais. Tem campeonatos europeus e também o início dos estaduais aqui no Brasil, tudo, tudo com a X6Bet, tá certo? Bom, pessoal, informação inicialmente divulgada pelo grande Marinho Saldanha, um dos mais bem informados repórteres do Rio Grande do Sul, setorista do Inter no UOL. E eu consegui confirmar, o Internacional está vencendo a concorrência com o River Plate da Argentina e fechando a contratação do lateral direito Fabrício Bustos, de 25 anos, do Independiente. Ele tem contrato até o meio do ano com o Clube Argentino. Ele assinou um pré-contrato com o Internacional. E o Inter agora, o que ele busca? A liberação imediata do jogador junto ao Clube Argentino. Só que esta situação, ela não vai ser tão fácil assim. Isto porque eu mantive contato há pouco com o secretário-geral do Independiente, o senhor Hector Maldonado. Aliás, ele está me respondendo exatamente agora mais detalhes do que procurei a ele há cerca de duas horas. Ele me disse o seguinte, que neste momento o Independiente não quer ou não pretende liberar o jogador para o Inter agora. Mas que em seis meses, quando o vínculo dele se encerrar no Clube Argentino, aí sim ele está de caminho livre para acertar com o Internacional. E exatamente a resposta dele é a seguinte, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Eu perguntei para ele, Fabrício Bustos está indo para o Inter? E ele, agora não. Por seis meses ainda vai cumprir o seu contrato com o Independiente. Mas claro que é uma negociação que pode ter novidades e o Inter está bastante otimista quanto à liberação desse jogador. Que cai aí como uma luva no esquema do técnico Alexander Medina. Tem mais uma informação sobre essa negociação e sobre essa reviravolta. O River Plate, ele entrou muito forte na parada nos últimos dias. Tanto é que o técnico Marcelo Gagliardo conversou com o Fabrício Bustos. O Gagliardo queria muito o jogador lá no estádio Monumental de Nunes. Mas não houve acerto com o River. E por isso o Bustos não vai jogar lá no River Plate. E o Internacional, ele foi paciente nessa negociação. Conseguiu superar os entraves e está muito próximo de fechar esta contratação. Tem uma outra questão importante aí. A dívida do Cuesta. Pelo que eu recebi, o Internacional está conversando com o clube argentino e esta pendência, esta dívida de aproximadamente um milhão de dólares, ela está muito próxima de ser sanada. Um acordo está bastante encaminhado para que essa dívida aí com o Cuesta da sua contratação lá em 2017, ela seja superada. Então, o Inter está aí fechando esta lacuna da lateral direita. Agora a busca é pela liberação imediata. Mas, segundo o Héctor Maldonado, que eu acabei aí de receber mais respostas dele, não vai ser tão fácil a liberação junto ao clube argentino. Internacional que ainda também busca um volante. Gustavo Assunção está na mira. Estou tentando contato com o presidente do Fama Alicão, pois a imprensa turca já crava o acerto desse jogador com o Inter. E também um atacante de lado, o Brian Rodrigues. Novidades nós poderemos ter já a partir da segunda-feira. Tentei contato com o seu empresário durante todo o sábado, mas não obtive resposta. David, os últimos trâmites estão sendo finalizados e ele vai ser, sim, anunciado a qualquer momento pelo Inter. Não tem chance desse negócio cair, apesar de toda essa demora no anúncio. Vale lembrar que ele chegou na segunda-feira aqui em Porto Alegre. Para a gente fechar este conteúdo, vamos lá às odds principais dos jogos deste domingo pelos campeonatos europeus e também o início dos estaduais pelo Brasil. Premier League, campeonato inglês, Arsenal e Burley. Está pagando 1,33 a vitória do Arsenal, 4,75 empate, 10 para a vitória do Burley. Crystal Palace e Liverpool, 6 está pagando para a vitória do Crystal Palace, 4,20 para o empate, 1,55 vitória do Liverpool. Chelsea e Tottenham, 1,73 vitória do Chelsea, 13,90 para o empate, 4,75 vitória do Tottenham. Campeonato italiano, Nápoli e Salernitana, 1,9 está pagando vitória do Nápoli, 8 para o empate, 10 para a vitória do Visitante, que é a Salernitana. Empoli e Roma, 4,10 vitória do Empoli, 4,20 para o empate, 1,80 para a vitória da Roma. Milan e Juventus, que grande jogo nós teremos neste domingo a partir de 4,45 da tarde, horário de Brasília. 2,63 vitória do Milan, 13,25 para o empate, 2,80 vitória da Juve. Campeonatos pelo Brasil, vai começar o Paulistão neste domingo. Novo Horizontino e Palmeiras, está pagando 4 vitórias do Novo Horizontino, 13,30 para o empate, 1,85 vitória do Palmeiras. Campeonato paranaense, Atlético Paranaense e Paraná, 1,29 vitória do Atlético, 4,50 para o empate, 9,50 vitória do Paraná. Por aí vai, ainda teremos campeonato espanhol, Real Madrid e Elti, Alavés e Barcelona, campeonato francês com Paris Saint-Germain em campo. Então, são muitas odds convidativas. Você tem que chegar imediatamente, clicar aqui no link na descrição deste vídeo, apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.